Olá, bem-vindo a esse canal. Vamos às notícias do Flamengo. Se você é novo ou nova por aqui, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações. O Flamengo pode acertar com três grandes reforços nos próximos dias. Clube Carioca volta a olhar para o mercado da bola. Com dinheiro em caixa, o vice-presidente de futebol e diretor executivo Marcos Brás e Bruno Spindel receberam luz verde. Dulan Jim e voltaram às negociações para atender às demandas de Paulo Souza. Vale lembrar que, até o momento, o rubro negro contratou apenas Marinho e Fabrício Bruno, que custaram 22 milhões de reais aos cofres do clube. A ideia de Paulo Souza é ter atletas disputando uma vaga para que não haja comodismo que tanto falaram na temporada passada. A comissão técnica portuguesa planeja ter três nomes por posição em alguns casos. O Flamengo olha para trás no mercado. O clube assinou duas contratações até agora. O zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho, que jogavam no Red Bull Bragantino e no Santos, respectivamente. Outro reforço em andamento é a permanência definitiva de Andrés Pereira, que será comprado do Manchester United. Mesmo assim, pode haver outros três nomes chegando ao clube nos próximos dias. Isso porque, o clube vai retomar as negociações com alguns alvos, como o uruguaio Diego Rossi. Santos e Thiago Mendes também estão na agenda. Além disso, o Flamengo ainda busca um novo goleiro. E o Santos do Atlético Paranaense também pode ser o nome. O arqueiro já tem sido aprovado pelo técnico do Flamengo, o português Paulo Souza. Outro nome que continua no radar do Flamengo é o meia Thiago Mendes, do Lyon. Este é inclusive um alvo antigo do rubro negro carioca. Mas as negociações não são simples. Principalmente o brasileiro está de volta como titular absoluto da equipe francesa. Outro nome que continua no radar do Flamengo. Outro nome que continua no radar do Flamengo. Outro nome que continua no radar do Flamengo.